A semana começou quente, traz aí o Eliezer Rodrigues ao vivo O Eliezer, rapaz, o Eliezer tem acompanhado com o Tasso, com o João, com o Otávio, com o Ezequiel Essa questão do PSD E a semana começou já com essa bomba, o Eliezer Vamos falar bomba, Eliezer, porque foi uma bomba mesmo Porque uma coisa, Eliezer, era... Não, abrir mão da candidatura e aí o PSD segue o rumo dele Rapaz, mas abrir mão da candidatura, já apoiar uma outra pré-candidatura É, Eliezer, aproveitar aqui pra você fazer todas as amarras dessa história Até chegar no dia de hoje, seja bem-vindo Mais uma vez, boa tarde, Douglas E aconteceu esse anúncio durante uma agenda Uma agenda que reuniu o governador em exercício, Timir Chocles Filho O reitor da Universidade Federal do Piauí, Gildasio Guedes O deputado federal, Atila Lira, do Progressistas E o deputado federal, Marcos Aurélio Sampaio, do PSD Investimentos foram anunciados e detalhados pela direção do Hospital Universitário Investimentos ligados à parte de capacidade energética E realização de novos tratamentos e procedimentos cirúrgicos Investimentos estruturantes, operacionais para o Hospital Universitário Que hoje é uma referência na alta complexidade, Douglas Então, primeiro, sobre o anúncio que foi feito As novidades que entraram em prática No HU, nós vamos acompanhar um VT a partir de agora O Hospital Universitário da UFIP é referência em tratamentos de alta complexidade e na área de oncologia Com o aporte de recursos destinados pelo governo federal A unidade deve ampliar sua capacidade de atendimento aos pacientes Representa um ganho significativo para o SUS do Piauí Aqui hoje nós temos um hospital universitário que recebe emendas parlamentares para o custeio da saúde Cirurgias que antes não eram feitas no Piauí Cirurgias neurológicas e cirurgias cardiológicas Passarão a ser feitas por conta de emenda parlamentar Bem como garantir a sustentabilidade de energia É um hospital que não tem risco de apagão Ou seja, pode faltar energia elétrica E nós temos grupos geradores que garantem a proteção A segurança de um paciente que está sendo operado De um paciente que está entubado em uma UTI E dos colaboradores, dos médicos, dos enfermeiros Dos profissionais que têm durante aquele ato operatório Ou de algum ato médico Toda a proteção da energia elétrica Os recursos foram garantidos por meio de emendas parlamentares Dos deputados federais Atila Lira e Marcos Aurélio Sampaio Essa parceria minha, nosso mandato O Dr. Paulo Márcio já entregou alguns frutos aqui para a Teresina Eu estava falando recentemente de um microscópio Que foi comprado aqui, o primeiro do Nordeste Que foi comprado e entregue aqui no HU Recentemente através dessa parceria que nós fizemos Agora o deputado Atila botando emenda para cá Para ajudar no grupo gerador Isso nos deixa muito felizes Que é entregue de resultado para a Teresina e para o Ciauí Uma alegria muito grande estar aqui ao lado do meu amigo Marco Nosso magnífico reitor juntado Nosso governador pianista E do Paulo Márcio, desse grande gestor Gestor referência E aqui do nosso mandato Podendo contribuir com emendas Que ajudem o hospital universitário Que é um hospital referência Do Piauí de qualidade De qualidade do seu pessoal De qualidade dos equipamentos Pois bem Douglas, uma prestação de contas importante O hospital universitário hoje é bastante demandado Pela estrutura que tem A capacidade que tem Inclusive na ala de tratamento oncológico E é necessário destacar Que para conseguir atendimento no hospital universitário É via regulação Lá não se atende demanda espontânea Ou atendimento de urgência Na porta da unidade Alguma outra unidade pública de saúde Precisa fazer o encaminhamento Para o paciente conseguir ser enquadrado Dentro do hospital universitário E contar com toda a estrutura disponível No que diz respeito a capacidade energética Para a gente ter uma ideia do investimento que foi feito No dia do apagão Que prejudicou todo o Brasil O hospital universitário foi resguardado Os médicos e colaboradores Que estavam lá de plantão Não perceberam internamente Que do lado de fora Faltou energia Lá os trabalhos continuaram normalmente Os atendimentos As cirurgias As consultas Os exames Todos foram realizados Normalmente E o doutor Paulo Márcio Relatou à imprensa Que os médicos só souberam Do apagão Quando voltaram para casa Quando saíram do hospital É que ficaram sabendo Que aconteceu o apagão Que atingiu todo o Brasil Então daí a gente vê A seriedade A importância desses investimentos Para um hospital Fundamental Hoje estratégico É uma referência Entre os hospitais universitários Do Brasil E está aqui Na nossa cidade de Teresina Douglas Foi muito bem O famoso O LF Como se diz popularmente O famoso Será que a Lourença Falou aí da parte Importante Que é a parte administrativa E tal Mas meu amigo Quem foi pensando Só nessa parte administrativa LF Foi um susto Foi A agenda Que era para ser propositiva Quando chegamos lá Era um ato político Relacionado à eleição municipal Em Teresina Aliás Vamos tratar dessa questão Na política do dia Mas vamos adiantar aqui Porque nós já falamos Lá no Aliás Dois fatos Registrados Um Ligado ao outro Marcos Aurélio Não só anunciou Sua desistência Da pré-candidatura À prefeitura de Teresina Pelo PSD Como declarou ele Deputado federal Marcos Aurélio Declarou apoio Ao médico Paulo Márcio Exatamente Ele recua Mas recua Com posicionamento Marcos Aurélio Não vai deixar De participar Da eleição municipal Em Teresina Ele abriu mão Do projeto pessoal De pré-candidatura própria Para apoiar Reforçar O nome do Doutor Paulo Márcio Doutor Paulo Márcio Que já havia sido escolhido Pelo governador Em exercício Temício Clis Filho Para ser uma alternativa Do MDB Nessa disputa majoritária O MDB É um partido Grande Importante O vice-governador Tem sua influência Significativa Junto à organização Da sigla E resolveu Apostar no nome Do doutor Paulo Márcio E o doutor Paulo Márcio Tem tido Um comportamento De pré-candidato Realmente notório Alguém que tem Andado Percorrido A cidade de Teresina Visitado As comunidades Conversado Com as pessoas Para aparecer Melhor Nessas pesquisas Pré-eleitorais A gente sabe Douglas Que o candidato Ele precisa ser Alguém conhecido Alguém lembrado De forma espontânea Ou Em algumas vezes Estimulada Mas tem que ser Lembrado Pela população Então Lá no momento De definição De quem será O pré-candidato Da base Cabeça de chapa Vice Essas pesquisas Vão pesar Não é à toa Que nós estamos vendo Toda essa movimentação Do doutor Paulo Márcio Em busca de fortalecer O seu nome E agora Mais do que nunca Com o apoio Do deputado federal Marcos Aurélio Expressivamente votado Em Teresina E do governador Em exercício Temer Chocles Filho Aliás Daqui a pouco Você volta Na política do dia E nós vamos detalhar O que você viu lá Tem as falas deles Exatamente Estava falando aqui Com o João Sobre essas surpresas E pode ter certeza Que tem várias outras Que vão acontecer Não são só essas não A água vai passar Por baixo E por cima da ponte Por baixo E por cima Pode ter certeza